Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso Universo Mágico. O assunto de hoje é muito importante. Já pensou se a sua oração, além de não te ajudar, ainda te atrapalhar? Quantas vezes você já ouviu aquela frase, quanto mais eu rezo, mais a sua oração me aparece? Pois é, isso existe de verdade. Se a gente orar errado, além de não dar certo os nossos pedidos, eles podem se manifestar ao contrário. Hoje eu vou ensinar para vocês 10 regrinhas para você orar corretamente, independente da sua religião. São 10 regras universais. Melhor não orar do que orar errado. Fique comigo até o final desse vídeo e confira. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para você não perder nada. E não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando nos comentários, que eu vou pessoalmente dar o meu beijo da bruxa de boas-vindas para você. Orar é um momento muito importante da nossa vida, porque além de nos conectar com o divino, também equilibra todos os nossos chakras. A gente para por um instante, se interioriza e se conecta com o universo, com Deus, com as forças superiores, não importa como você queira chamar. Algumas pessoas não dão a menor importância para esse momento. Acreditam que se trata de uma coisa banal ou de uma superstição. Alguns preguiçosos chegam até mesmo a deitar na cama e fazer uma rápida oração apenas na mente, por mero descarrego de consciência, para dizer que vai dormir em paz porque está protegido. E outras pessoas têm uma fé fervorosa, no entanto, não sabem aplicá-la. E acabam se prejudicando ainda mais fazendo orações erradas. Existem vários tipos de orações e várias religiões, mas em todas elas, a oração é um ritual. E neste ritual existem fases que precisam ser respeitadas para que a sua oração realize, para que você obtenha sucesso nos seus pedidos. Primeiro vamos entender qual a diferença entre rezar e orar. Rezar é quando você pega uma oração que foi escrita por outra pessoa, uma coisa que já está pronta, e recita essa oração, repetindo aquelas palavras. Orar é quando a gente fala com Deus com as nossas próprias palavras. Todos os dois tipos são importantes e podem funcionar, desde que você faça corretamente. As rezas funcionam por magnetismo e imantação, que geram determinada força, determinado tipo de energia. Por exemplo, uma pessoa tem um texto e todos os dias ela reza naquele texto bem conectada com a divindade. Então ela vai criar ali um objeto magnético imantado com essa energia de proteção divina, pois ela reza ali todos os dias. No entanto, se ela rezar também com medo, com tristeza, lamureando-se, ela também vai imantar esse objeto com esse tipo de energia. Já a oração é um momento que a gente se conecta com a divindade, com Deus, com as entidades de luz. Por isso, a gente tem que ter em mente que se a gente quer realmente alcançar essa vibração superior, essa luz, nós devemos também elevar a nossa vibração. Uma pessoa cheia de ódio, de rancor, de raiva no seu coração, que pratica muita maldade, não vai conseguir se conectar com seres de luz. Antes, ela precisa purificar-se. Na verdade, todos nós precisamos nos purificar antes de começar a oração. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é purificar a nossa mente e o nosso coração. Não devemos estar emanando nenhum tipo de energia ruim antes de orar, nenhum tipo de rancor, raiva, remorso. Devemos perdoar as pessoas e tirar de nós toda essa energia contrária. Dois, respeitar a entidade. Respeitar a entidade ou a Deus sequer um conjunto de atitudes. Quando você vai receber um amigo na sua casa, você se arruma, se perfuma, arruma a sua casa, se prepara para recebê-lo. Porque quando você vai orar, que você espera que Deus visite a sua casa, você vai desarrumado, deitado na cama, com pressa. Ou então, apenas esporadicamente, quando precisa de algo. Que tipo de amizade interesseira é esta? Quem você pretende enganar? A Deus? Orar deve ser um hábito diário, que além de te aproximar mais da divindade, de te conectar melhor com Deus, também vai imantar a sua casa com essa energia de luz e vai proteger e trazer bons fluidos para você. Três, sempre orar com gratidão no coração por tudo que você já conquistou, por tudo que você já tem, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelas pequenas conquistas. Gratidão gera uma energia muito boa e sempre multiplica tudo aquilo que você já tem. Quarto, compreender a vontade de Deus e confiar. O que eu quero dizer com isso? Compreender a vontade de Deus. Deus é vida, Deus é amor, Deus é saúde, Deus é vitória, Deus é progresso, Deus é expansão, crescimento. Deus é puro amor. Deus só deseja vida e crescimento. Por isso que o nosso universo só cresce e se expande desde a criação. Ele aumenta, aumenta e nunca diminui. Tudo no universo é abundante. Tudo é vida. Tudo que é tocado por Deus, vive. Então essa é a natureza do nosso Criador. E se a gente tem esse contato, essa percepção, se a gente confia nele, nós não tememos nada. E vamos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Ele quer melhor para nós do que nós mesmos. Ele sempre quer a vitória, a vida, a superação, a cura. E a gente deve confiar nisso. Qualquer pensamento contrário não é de Deus. É das entidades trevosas que estão colocando na nossa cabeça pensamentos ruins para a gente não alcançar a nossa vitória. Ou é fruto da nossa própria ignorância. A gente deve confiar em Deus, no nosso Criador, porque nada é impossível para Ele. 5. Entender que Deus não castiga ninguém. Todo sofrimento gerado em nossa vida é nossa culpa. Somos nós que agimos em desacordo com as leis universais. E por isso sofremos. Não é culpa de Deus. Assuma e você vai ser muito mais feliz. Porque você vai passar a entender onde que você está errando. E entendendo, então, você vai poder melhorar. Trabalhar você mesmo para ser uma pessoa cada vez melhor. E assim terá mais conquistas. 6. Esse é importante, hein, gente? Entender que Deus não é nosso servo. Somos nós que somos servos de Deus. Tem gente que acha que Deus é servo dela. Que ela é um escravo. E que tem que realizar todos os seus pedidos imediatamente. Senão ela briga. Faz bico. Fica de mal de Deus. Ela tem aquele conjunto de atitudes totalmente infantil. Como se brigar com Deus adiantasse alguma coisa. Deus nos deixou aqui para servir. Não para ficar orando e implorando coisas. Ele nos deixou aqui para cuidar da terra e um dos outros. Por isso que cada um tem um gosto diferente. Uma profissão diferente. Uma vocação. É para que tudo aqui fosse suprido. Tudo aquilo que a gente precisasse. Esse é o nosso dever aqui na terra. Quando a gente entender isso. Nós teremos a recompensa pelo nosso trabalho. A oração dos gnomos diz o seguinte. Ó mestre que não retende jamais em vosso poder o salário dos vossos trabalhadores. Ou seja. É a mesma coisa que Jesus disse. Se você está no amor do meu pai. Tudo lhe será dado. O que Deus quer de nós. É que a gente entre na luz. Que a gente cresça. Que a gente evolua. Para que um dia sejamos como ele. Para que um dia a gente também seja co-criador de universos. Para que nós sejamos espíritos iluminados. Que também ajudaremos outras pessoas a crescer e a iluminar também. O nosso dever é evoluir. E quando a gente anda no caminho certo. Quando a gente evolui. Então a gente recebe o nosso salário. O que é o nosso salário? Uma vida longa e próspera. Sete. Não peça dinheiro em orações. Quando você pede dinheiro em orações. Você está colocando as coisas da terra. Acima das coisas espirituais. Você está colocando o salário na frente do trabalho. Isso não existe. Como eu disse no tópico anterior. Se o que você quer pedir para Deus é prosperidade. Então peça. Para que ele abençoe o seu trabalho. Para que você tenha sabedoria para realizá-lo cada vez melhor. Para que as pessoas apreciem. Reconheçam seus talentos. Que ele permita que você tenha meios de sustentar a sua família. De conquistar as coisas que você precisa nesse mundo. Mas nunca peça nada com egoísmo. Nunca peça dinheiro. Nunca peça exorbitâncias. Confie. Porque Deus sempre nos dá mais do que pedimos. Mas como diz aquele ditado. Deus não dá asas para a cobra. Enquanto você não evoluir. Você não vai alcançar a prosperidade. Porque uma pessoa sem evolução. Sem dinheiro. Já é perigosa. Imagina uma pessoa sem evolução rica. Ela pode destruir as outras pessoas. E cometer muitas atrocidades. Como elaborar os seus pedidos. Isso é muito importante também. Nunca peça nada de forma negativa. Por exemplo. Deus não deixe que isso aconteça na minha vida. Porque não existe negação no universo. Quando eu digo a seguinte frase. Não deixe que tal coisa aconteça em minha vida. Eu estou mentalizando na minha cabeça essa coisa acontecendo. Vamos testar. Deus não deixe que eu seja picado por abelhas. O que você viu na sua mente agora. Foi você sendo picado por abelhas. Então você está mentalizando aquilo que você não quer. E a sua oração vai acontecer ao contrário. Então se você não quer ser picado por abelhas. Você vai mentalizar você passando livremente pelas abelhas. E elas calmas não atacam você. Então Deus me proteja das abelhas. Seria a frase correta. Quando você vai expedido chorando. Se lamureando. Também você vai receber o mesmo tipo de energia de volta. Você tem que pedir emanando o tipo de energia que você quer. Por exemplo. Eu quero ser próspera. Eu quero pagar todas as minhas dívidas. Quero ter dinheiro. Se eu ficar chorando. Ai, estou cheia de conta. Isso e aquilo. Eu estou mentalizando as contas. Vão chegar mais. Aí que eu não vou conseguir mesmo. Vamos mentalizar. E tomar muito cuidado também com as palavras. Vamos localizar aquilo que a gente deseja. Esse é o poder do verbo. Nove. Não peça o mal para as outras pessoas. Deus é Deus de toda a raça humana. Ele é pai de todos. Então você vai ofendê-lo. Se você pedir o mal para outra pessoa. E tudo aquilo que você pedir para si mesmo. Estenda para as outras pessoas. Não seja egoísta. Se você pede saúde. Peça também para aquelas pessoas que estão internadas. Para aquelas pessoas que estão sofrendo de alguma doença. Que estão se sentindo mal. Se você pede prosperidade para você. Peça também para todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Para aquelas pessoas pobres. Aqueles países paupérrimos. Que tem muita fome. Muita pobreza. Peça que Deus socorra a eles também. A abundância é para todos. E quanto mais você pede para os outros. Mais você recebe para si mesmo. E se você já está gostando desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para a bruxa. E de compartilhar com as pessoas que você ama. E com seus amigos. E agora o décimo tópico. São as posturas. As posturas também são muito importantes. Você já deve ter ouvido falar até mesmo sobre mudras. Que são gestos que a gente faz com as mãos. E que emanam muito poder. A gente deve prestar bastante atenção na nossa postura. Quando estamos orando. Existem duas principais fases durante a oração. A primeira fase é a que estamos nos conectando com a divindade. Então neste momento nós devemos deixar as nossas mãos postas. Na altura do nosso peito. Esse gesto transforma o nosso ato num ato sagrado. De respeito. De obediência. E de devoção pela divindade. Nesse momento nós estamos buscando essa força para nós. Estamos nos fechando ali com ela. E nos conectando a ela. Quando elevamos esse gesto também para a nossa mente. E fechamos os nossos olhos. Aí sim estamos mostrando uma conexão ainda maior com a divindade. Observe. Fechando os olhos e mantendo as mãos nessa posição. Na altura do nosso terceiro olho. Flui em nós uma energia de paz e de amor. De tranquilidade. Na qual você consegue realmente se concentrar. Esse gesto também indica que a nossa mente está conectada com a mente do Criador. E que nós somos um só com ele. Com certeza você já conhece aquele cumprimento. Namastê. Que significa o Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. Depois de purificados e conectados com a divindade. Nós passamos então para a terceira fase da nossa oração. Que é a fase onde nós fazemos pedidos. Neste momento então nós devemos soltar as nossas mãos. Nós devemos abrir os nossos braços. E até mesmo elevá-los. Para receber a bênção divina. Essa é a melhor posição para orar quando você faz pedidos. Você está aceitando as benesses de Deus. E por fim a última dica. Você nunca deve cruzar os seus braços ou as suas pernas quando você está orando. Pois ao contrário de abrir os braços e elevá-los. Neste momento você está se fechando. Impedindo a energia de entrar em você. Você não está aceitando aquela energia no seu corpo. Na sua mente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Para fazer parte da Irmandade. Basta se inscrever aqui embaixo em ser membro do canal. E escolher o nível Aprendiz ou Superior. E você já estará fazendo parte. Em seguida você já terá acesso a vários conteúdos exclusivos para membros. Vários ensinamentos da Irmandade dos Magos. E também acesso a PDFs que são estudos complementares. E se você escolher Escudeiro do Templo. Você terá acesso gratuito a todos os rituais coletivos filantrópicos da Irmandade dos Magos. Venha participar você também. Será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da Bruxa e até a próxima. E você já está fazendo parte da Irmandade dos Magos.